Oi, rapaziada, aqui quem tá falando é o MC Dodô, tamo junto, misturado aí, Zona Norte, maior satisfação, mais uma vez é representado pela sexta vez, MC Dodô no Zona Norte. Valeu, faz mesmo, gente, aleluia! Nossa satisfação, obrigada pelo comentário, galera, o bonde da BC, Zona Leste que tá descendo. Ô, minha filha, você, ô, onde é que você tá? Toda a rapaziada, o São Tomás, nossa satisfação mesmo, valeu, tamo junto, vamos se ver no Pilarinho, valeu, valeu! Vem pé, sentem-no que você vê!